E devem passar por audiência de custódia amanhã os dois homens flagrados hoje com mais de 600 quilos de maconha em Presidente Bernardes. Os policiais tiveram bastante trabalho para retirar os tabletes da droga que estavam escondidos no assoalho da carroceria. Foram 630 quilos de maconha. O caminhão com placas de São Bernardo do Campo foi abordado na rodovia Raposo Tavares em Presidente Bernardes. A polícia suspeitou assim que parou o veículo que vinha de Mato Grosso do Sul, destino São Paulo. Os policiais disseram que o motorista e o passageiro mostraram nervosismo quando foram questionados. Diante da suspeita, fizeram uma busca minuciosa e encontraram um entorpecente. O motorista de 32 anos e o passageiro de 36 foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.